Craque do jogo contra o Corinthians, destaque também contra o Santos, e o que é afinal que esses dois jogos têm em comum? Esporte sem Hernanes e Gustavo jogando pelo meio, jogando muito. O Gustavo é um meia, um meia criativo e destro. Quando joga na ponta direita, o espaço de movimentação dele fica mais limitado. Jogando centralizado é um espaço onde a bola passa mais, ele acaba interferindo mais no jogo, sendo mais participativo e podendo mostrar seu repertório de jogadas. Além da finalização também de média e longa distância. Ele vem tendo um rendimento muito bom na posição que jogou contra o Santos. Realmente se sente muito à vontade, especialmente quando tem a bola. Na última segunda-feira, Hernanes foi julgado por conta daquela expulsão contra o Atlético Paranaense. Poderia pegar até seis jogos, mas pegou só um, já cumpriu e está à disposição para jogar na próxima segunda contra o Palmeiras fora de casa. E aí é com Florentina. Bota Gustavo para jogar aberto de novo e Hernanes no meio, ou recua Hernanes para não mexer com Gustavo. E aí? Florentina tem duas opções para encaixar os dois jogadores. A primeira com Marcão como primeiro volante, Zé Welleson saindo pela direita e Hernanes saindo pela esquerda, com o Gustavo centralizado como esse meia que joga por trás do centroavante, por trás do Micael. A outra opção é ter o Gustavo pela esquerda, para que ele possa ter esse campo para centralizar, e o Hernanes como esse meia criativo. O que não dá é para abrir mão de um dos dois jogadores mais talentosos da equipe. Vai depender de cada partida, vai depender da estratégia que nós vamos utilizar. Precisamos lembrar também que nas partidas anteriores ele jogou de ponta e fez isso muito bem. Contra o Grêmio, a dupla funcionou muito bem, né? Hernanes jogou muito. Foi ele quem bateu a falta, que resultou no gol de Gustavo. Independentemente de posição, é esse entrosamento aí que os rubro-negros querem ver.